Agora chegou a hora do quadro Direitos do Consumidor, que sempre está na busca por soluções. Há muitos impasses no dia a dia das pessoas. O Alvanziak já está aqui com a gente. Luan, hoje trata de uma história aí de um problema de transferência de um bem. É mais ou menos isso, né? É isso mesmo, Alvaro. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem está em casa. Hoje a gente vai mostrar o caso da Rafaela. Ela foi vender uma carretinha, mas por problemas na numeração do chassi, não consegue finalizar essa venda. Agora ela espera por uma solução e nós fomos verificar essa história. Acompanhe aqui na tela. Essa carretinha já ajudou muito a Rafaela no trabalho diário, principalmente pra transportar objetos de um lado pro outro. Há oito meses, ela resolveu vender o reboque. Mas na hora de fazer a transferência da documentação para o novo proprietário, teve uma surpresa no Detran. O chassi da carretinha apresentava problemas. Ela aparece umas letras apagadas, embaixo da letra que está acesa. Você já procurou a empresa? O que a empresa tem dado como resposta? Eu já procurei a empresa, né? Eles pediram pra mim que vão acertar, só que já fazem dois meses e cada vez eles enrolam mais pra frente. Ah, daqui uma semana, me dá o prazo até sexta, até sexta. De sexta já faz dois meses e eu preciso acertar isso, porque eu vendi ela, né? Então eu tenho que acertar com a pessoa que eu vendi também. Segundo o Rafaela, a empresa que vendeu o reboque tem dado assistência. Mas é a fabricante do chassi que está demorando para liberar uma declaração que deve ser entregue no Detran para que ela possa fazer a transferência. Eu preciso de uma declaração da fábrica que trabalha pro Vonei ali, sabe? Que trabalha pra eles. Alegando esse problema no chassi, especificando tudo certinho para o Detran poder fazer a transferência. Isso mesmo, que tem que ter tudo certinho na declaração para poder levar para o Detran. O proprietário da empresa, Vonei Carretinhas, responsável pela venda, se comprometeu em solucionar o problema da consumidora junto à fabricante do chassi. Não depende de mim essa carta de correção, depende sim do fabricante. Então assim que eu tiver essa carta na mão, ou em 15 dias eu tiver essa carta na mão, se eu não tiver essa carta para entregar para ela, eu darei uma carreta nova para ela. Ela pode ficar tranquila que o problema vai estar resolvido. Sim, resolvido. Em 15 dias estará resolvido. Tá certo. Então, Vonei, obrigado pela atenção. Daqui 15 dias a gente volta a atualizar esse caso para ver se a Rafaela finalmente teve esse problema resolvido. E para responder essa e outras dúvidas, está conosco a advogada Ana Paula Silva Santos. Ana Paula, muito boa tarde. Nesse caso, a consumidora não tem que ficar correndo atrás dessa documentação para ter essa declaração. Quem tem que responder é realmente a empresa. Isso, boa tarde. Na verdade, nesse caso específico dela, os dois, seja o fabricante como o vendedor, são responsáveis. O vendedor como responsável solidário e o outro responsável em realmente efetivar e dar a declaração, que foi um erro na fabricação do chassi, para que ela possa efetivar a transferência junto ao DETRAN. Nesse caso, ela infelizmente vai ter que, se não for resolvido no prazo estipulado, procurar os meios legais para que seja feita uma obrigação de fazer, para que essa empresa emita a documentação necessária para que ela possa efetuar a transferência junto ao DETRAN. E daí sim, com todos os danos advindo disso, né, dano moral, toda a problemática que ela teve, por exemplo, se ela trabalha com essa carretinha, os lucros cessantes, porque ela deixou de trabalhar, deixou de carregar alguma coisa, né, com esse bem, enfim. Então, toda a problemática que ela teve advindo desse problema, que não é ela que tem que ficar correndo atrás para resolver, e sim o fornecedor e o fabricante, né, eles vão ter que, após acionados, né, indenizá-la por conta disso. Então, que não é isso, que é isso.